Há qualquer coisa no ar Eu sempre um Jesus para nos guiar Há qualquer coisa no céu Que mantenha acesa a minha fé Há uma força de amor Há um Salvador, Jesus de Nazaré Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Na salvação e muito mais Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor E só Ele nos chamará Há sempre uma companhia Que nos acompanha noite e dia É o mistério profundo É o rei do mundo É o nosso guia Há qualquer coisa no céu Que mantenha acesa a minha fé Há uma força de amor Há um Salvador, Jesus de Nazaré Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Na salvação e muito mais Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor E só Ele nos salvará Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Na salvação e muito mais Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor E só Ele nos salvará Eu acredito em Deus Nas coisas lindas que Ele faz Eu acredito no Senhor Eu acredito em Deus Eu acredito no Senhor Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus Em tudo quanto Ele me dá Eu acredito no Senhor 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 Eu acredito no Senhor